Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus lhe conceda o que deseja o seu coração. Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, meu amor, bom dia, meu pastor, bom dia, povo lindo de Jesus, família Pão da Vida, dessa família que tem cada dia mais, sendo abençoada todos os dias por essa poção, né? Que já agradecemos a Deus por cada um, né? Abrir a sua casa e receber e ser grato ao Senhor por todos os dias. Já é um privilégio amanhecer o dia e dizer, obrigada, Senhor. Nós estamos vivendo uma era, pastor, que muitos não podem dar glória, muitos não podem dizer obrigado, Senhor, eu tenho um dono, então nós temos o privilégio de todos os dias da glória e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso que é o nosso dono. Então, um dia abençoado para você e para toda a família, Pão da Vida, os de perto e à distância. Muito bem, amados, queridos, nós queremos pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos falar sobre o casal, sobre a união, né? O casal é... A família é um grande projeto de Deus. E ter um companheiro para a vida toda é uma coisa muito especial. Deus, Ele criou o casamento para ser uma coisa boa, eterno, um relacionamento íntimo, de amor Entre duas pessoas Os dois se tornam uma só carne, como disse o Senhor E mesmo assim a gente sabe que a vida nem sempre é fácil Para o casal Todo relacionamento enfrenta dificuldades Mas com a ajuda do nosso Jesus Todos podem ultrapassar os problemas Com amor, perdão, compreensão, oração Os dois vão aprendendo a conviver um com o outro Reconhecer o valor um do outro E aí encontrarão a felicidade em Cristo Jesus Agora é importante saber que O principal para um casal ser feliz, amor É ter Deus na vida É verdade O casal foi criado por Deus Deus fez o homem E a palavra vai dizer que Deus diz Não é bom que o homem fique só E a palavra diz que Deus criou a mulher para ser a sua adjuntora Porque até aquele momento não havia encontrado ninguém que estivesse diante dele Machando na frente, ajudando ele Olha como é importante a mulher na vida do homem E aí Deus criou Eva E através da desobediência o pecado entrou no mundo Veio a herança adâmica sobre todos nós Mas nós temos um chamado de reconciliação para caminharmos com Jesus Cristo E entrarmos na família de Deus E sermos felizes Veja o que está escrito em Malaquias capítulo 2 No versículo 15 Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada Aleluia Portanto tenha cuidado Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade Você vê Deus Aleluia Dizendo para o homem e para a mulher Que ninguém Quando ele fala ninguém É ambos Nenhum nem outro Seja infiel Ao seu cônjuge Porque onde existe infidelidade Não existe amor leal Essa que é a grande verdade Veja Eclesiastes capítulo 4 É o versículo 9 que está escrito É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior É a recompensa do trabalho de duas pessoas Olha Deus falando da união Aleluia Falando da união Exatamente porque o casal junto Você sabe disso Talvez você que está me ouvindo É uma pessoa que compartilha do trabalho Do seu esposo Da sua esposa Ambos dão as mãos E quando você vê marido e mulher no negócio Esse negócio Se tem união Se tem Jesus Cristo Vai prosperar Aleluia Não tem como dar errado Vai prosperar Se os dois estão reconhecendo Que Deus É o que abençoa este casamento A prosperidade É consequência desta união Veja Colossenses capítulo 3 Versículo 14 Acima de tudo Porém revistam-se do amor Que é o elo perfeito Você veja a palavra de Deus Dizendo Revista-se do amor Porque o amor É o elo perfeito O elo perfeito Que Deus criou para o casamento Essa palavra aqui é muito bonita Olha Hebreus 13, 4 O casamento deve ser honrado por todos O leito conjugal Conservado puro Pois Deus julgará Os imorais e os adúlteros Eita Deus Aleluia Aqui Deus diz que o casamento Deve ter um leito honrado Um leito honrado É onde não há mácula de traição É onde os casais se respeitam Se amam Um cuida do outro E estão na presença do Senhor E a palavra vai dizer Que eles são abençoados Aleluia 1 Coríntios 11, 11 No Senhor, todavia A mulher não é independente do homem Nenhum homem independente de mulher Você está vendo aí? Aleluia Hoje nós temos muito isso Através do feminismo E de muitos outros movimentos A mulher buscando A independência do homem Isso não é bom O machismo também é terrível Quando Deus criou Você vê que Deus diz Nem o homem é independente da mulher Nem a mulher é do homem Quer dizer, um depende do outro Um ajuda o outro Lá em 1 Coríntios Capítulo 7 A palavra vai dizer Mulher O teu corpo Não é teu É do teu marido Marido O teu corpo não é teu É da tua mulher Aleluia Você vê como Deus trata o casal E impede igualdade Vamos ver esses conselhos Aqui dessa palavra Em Efésios 4 Livre-se de toda amargura Indignação e ira Gritaria e calúnia Bem como de toda maldade Sejam bondosos e compassivos Uns com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus Os perdoou em todos Aleluia A palavra de Deus dizendo Perdoando um ao outro Mutualmente A compreensão O perdão O entendimento de que nós somos falhos De que nós temos momentos Em que as vezes Perdemos a paciência Para que o cônjuge Espere com que aquela pessoa Volte novamente ao equilíbrio Para manter um diálogo amoroso O casal precisa ter compreensão Especialmente o homem Porque nós vivemos numa sociedade machista A sociedade sul-americana É muito machista E nós precisamos entender Que a mulher também tem os seus direitos Tem os seus problemas de saúde Tem a sua impaciência Aleluia Então na hora que ela disser qualquer coisa O homem tem que ficar calado Esperar um pedaço Deixa as coisas se normalizarem Para conversar bem direitinho Colocar tudo no lugar Filipenses capítulo 2 versículos 3 e 4 Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente considere Os outros superiores a vocês mesmos Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Aqui a palavra Está orientando Porque nós encontramos muitos casais Que apesar de serem unidos Individualistas Eles adotam aquela velha Velha afirmação O que ele ganha é dele O que eu ganho é meu Chega no final do mês A esposa não sabe Quanto o marido ganha Nem o marido sabe Quanto a esposa ganha Cada um compra as suas coisas Individualmente E o pior Quando um precisa do outro Vai pedir um empréstimo Como se tivesse pedido uma giota Existem casais Por incrível que pareça Que até empresta dinheiro a juro E isso irmãos Não agrada a Deus A menos que esse marido Ou essa mulher Pegue esse dinheiro Para jogar fora Aí você tem que controlar Mas quando esse marido Pega esse dinheiro Para investir No seu trabalho No crescimento Da sua vida profissional Ou para cuidar da família Isso deve ser compartilhado Com o maior amor Efésios 5, 28 e 29 Falando dos deveres domésticos Da mesma forma Os maridos devem amar a cada um A sua mulher Como o seu próprio corpo Quem ama sua mulher Ama a si mesmo Além do mais Ninguém jamais odiou O seu próprio corpo Antes o alimenta E dele cuida Como também Cristo faz Com a igreja Você veja que aqui Aleluia Jesus Ele fala através da palavra Que a mulher Trata o marido Cuide do marido Como a igreja Cuida do Senhor Jesus Com reverência Aleluia Com respeito E o marido Trata a sua mulher Como Cristo faz Com a igreja Olha que comparação Forte amor Aleluia Deus dizendo assim Você quer Ter uma vida Plena de felicidade Então trate a sua mulher Com o amor Com que o Senhor Jesus Trata a igreja Meu Deus Como é importante Aí também Efésios 5.25 Maridos Amem cada um A sua mulher Assim como Cristo Amou a igreja E entregou-se por ela Como Cristo Amou a igreja E entregou-se por ela Nós vivemos Uma sociedade Tão machista Que às vezes Alguns homens Acham que Lavar um prato Ajudar a lavar Uma louça Desonra Lavar um É uma desonra Não é desonra Aleluia Não é desonra E Deus Ele é muito claro Quando ele fala Com relação A um dos cônjuges Ser crente E o outro não ser E às vezes A mulher se apaixona Por um homem Ou o homem Por uma mulher Sendo que um Está nos caminhos De Deus E o outro Está totalmente Fora do caminho Segundo a Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 Não se põe em julgo Desigual Com descrentes Pois o que tem Em comum A justiça É a maldade E a maldade Ou que comunhão Pode ter a luz Com as trevas Pronto Muitas irmãs falam assim Pastor E quando a gente Aceita Jesus Depois de casado Ninguém era crente A esposa aceita Ou o esposo E o cônjuge Não é Diga aí É hora de orar E tomar posse Da palavra De Atos 16 31 Quando a palavra Diz Aceita o Senhor Jesus Salva-te Salva-te Tua casa A verdade Meus amados É que a briga Entre casais É o principal Método Usado pelo diabo Para destruir A vida da família Quando o casal Quando o casal Começa a brigar Que já não se ama mais Que falta o respeito Aí o inimigo Está ganhando terreno Mas quando o casal Compreende que O amor entre eles É o fortalecimento Da família Dos filhos Da união Da prosperidade Do crescimento Espiritual e material Esse casal Vai muito bem Veja o que está escrito Em 1 Coríntios Capítulo 13 Versículos 4 5, 6 e 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura Seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alega Com a injustiça Mas se alegra Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta É lindo né Aleluia É verdadeiro né Fala sobre o amor fraternal Que deve ter Entre o casal Exatamente esse amor fraternal Né Por que Olha o que Jesus falou aqui Mateus 19, 6 Assim eles já não são dois Mas sim uma só carne Portanto que Deus uniu Ninguém separe Você veja que Jesus está dizendo Ninguém separe Quando ele diz ninguém É ninguém mesmo Ninguém pode Se separar Olha o que fala aqui Isso aqui é lindo Olha Provérbios 18, 22 Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Você é excelente Recebeu uma benção do Senhor Recebeu a benção do Senhor Você é minha benção Quem encontra uma esposa Recebeu algo excelente Né E quando Deus vai formar uma família Tirado de duas famílias Olha o que é que ele diz em Gênesis Capítulo 2 Versículo 24 Por essa razão O homem deixará pai e mãe E se unirá A sua mulher E ele se tornará Uma só carne Aqui Deus já manda Que o homem Se desprenda da família Para constituir Uma nova família Né E você tem que entender Que quando Deus Falou isso aqui Ele não estava dizendo Filho Largue sua mãe Filha Largue sua Não, não Deus estava dizendo Que é a formação De uma nova família E ele estava dizendo Não separe o homem O que Deus uniu Para que os laços familiares Não seja motivo Para a separação Amor Para a separação Por que pastor? Porque as vezes A opinião De pessoas externas Vai atrapalhar Um casal Que está em construção O que é um casal Que está em construção? É um casal Que está se adaptando Um ao outro Está se conhecendo Você tem que ver Que o casamento Ele é formado De duas pessoas Criadas Com culturas familiares Totalmente diferentes Eu fui criado De um jeito A pastora Jossa Neto Foi criado de outro A educação Que ela recebeu Não é mesmo a minha Né Então nós temos Que entender isso Que foi completamente diferente Aí ela vem Morar comigo E ela na casa dela Desde pequenininha Era chamada A princesinha do papai Né Aqueles mimos todos Então quando ela vem Aquele homem No caso eu Passei a fazer parte Da vida dela Eu passo a ser Para ela Um protetor A proteção Que ela tinha do pai Dos irmãos Agora ela tem que ter minha É por isso que as mulheres Amam homens Que as protegem Porque elas se sentem Inseguras Aleluia Né Quando uma mulher Tem um homem Que despreza Que não protege ela Que não defende ela Para ela é uma decepção Muito grande Porque desde criança Ela foi criada Sendo protegida Pela família Não é assim que funciona É verdade Pois é meus amados Nós vamos orar agora E vamos orar Pelas famílias Vamos orar Para que o Senhor Nosso Deus Ele dê a você Que está conosco Especialmente a você Que está tendo problemas No seu casamento A você homem A você mulher Que o Senhor Te dê sabedoria É Pai Para entender Que a reconstrução A restituição A restauração De um casamento Parte do princípio Da renúncia Verdade Casamento é renúncia A primeira renúncia Que você faz Quando você casa Renuncia ser solteiro A partir de agora A minha vida Não é mais uma vida Eu e eu É uma vida compartilhada Eu e minha esposa Entendendo que essa mulher Foi Deus que colocou Na sua vida É exatamente Vamos orar E vamos pedir a Deus A santa proteção Dos céus Vamos orar E dizer para Deus Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Tu és o Deus Da família Sim E nesta oração Nós queremos orar Pelos casais Que estão em crise E pelos casais Que vivem felizes Deus Para que o Senhor Os abençoe Cada vez mais Que eles encontrem A felicidade Em cada olhar Que possam olhar Um para o outro Deus E ver a tua imagem E a tua semelhança Ah pai querido Que a solidão Nunca acompanhe O casamento Das tuas filhas Dos teus filhos Que eles sintam Necessidade De estar um próximo Ao outro Que eles sintam Vontade De compartilhar Sua vida De gerar Filhos Formar família E serem felizes E serem felizes Que eles vejam Senhor Na pureza De uma criança A pureza Do seu amor Que eles possam Olhar um para o outro E dizer assim Foi Deus Que me deu você Foi Deus Que teve misericórdia De mim E colocou você Na minha vida Para mim cuidar De você E você cuidar De mim Deus Eu te peço Em nome de Jesus Que o Senhor Restore os casamentos Abalados Que o Senhor Restitua Aqueles casamentos Deus Que já foi dado Por finalizado Mas tu és o Deus De toda a terra Tu és o Deus Da reconstrução Tu és o Deus Pai Que pode Todas as coisas Abençoa Deus Os casais Que nos acompanham Os casais Da igreja Pão da vida De perto Ou a distância Estende a tua mão Poderosa Derramando Sobre as suas vidas Amor Sabedoria E prosperidade Muita saúde Pai Muitos anos de vida Tu sabes Deus Quantas pessoas Estão ouvindo Esta oração E estão tristes Mas que nesta oração Elas possam sentir Que o nosso Deus É poderoso Para reconstruir O nosso Deus É poderoso Para restaurar O nosso Deus É poderoso Para ressuscitar O amor Que eles imaginam Que já acabou Que a palavra Não dá mais Não te suporte mais Não faça parte Do vocabulário Dos casais Que eles possam ver Deus No sorriso Das crianças O teu amor Por eles Manifesta Deus O teu amor Enche de alegria Deus Os casais Que estão nos ouvindo Toca Senhor O coração Dos homens E das mulheres Para que deixem De orgulho De soberba E volte um para o outro Reconhecendo Que foi o Senhor Que colocou Um no outro Na vida deles Abençoa meu Deus Nossas moderadoras Moderadores Abençoa todas As nossas ovelhinhas Abençoa poderosamente Com o teu multiplicar Os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a tua obra Abençoa o meu Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Abençoa todos Que desejam Abençoar esta obra É o nosso pedido Em nome do teu Filho Amado Jesus Amém Amém Jesus Casal feliz Deus feliz Deus abençoe a sua vida Receba essa oração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E mande para outros casais Deus abençoe E eu quero profetizar Você mulher Você mulher que ama Deus Ama a sua palavra Nos ensina Que está esperando em Deus A salvação do seu marido E dos seus filhos Eu profetizo Que a palavra de Deus Irá se cumprir na sua vida Você aceitou Jesus E todos da sua família Serão salvos Como diz a palavra do Senhor Receba, creia E continue orando E jejuando em prol disso Deus abençoe Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Com Jesus Cristo E por vocês E por vocês Beijo no coração Em todas as nossas ovelhinhas Daqui a pouco Pastor Gabriel Batlo E o bom dia Jesus Aí vem o culto no lar Com o pastor Chico Pastora Anjo E logo depois Meio dia O pocinho de Jacó Muito obrigado a todos Deus abençoe Poderosamente A sua vida A sua família Beijo no coração Beijo Beijo minha preta Fica na paz do Senhor Jesus Esteja com a gente No canal Igreja Pão da Vida Moçoró A partir de meio dia Com a campanha É só vitória Deus abençoe a igreja Deus abençoe a igreja Espírito Santo